Constantemente vocês vêm me perguntar sobre o fato do Atlético jogar bem e jogar mal E eu fico refletindo muito, porque eu acho que não existe um roteiro pronto, uma fórmula pronta Uma receita de bolo pronta pra gente definir quando o time joga bem e quando o time joga mal Mas eu tento me guiar pelo seguinte fato Eu tento entender qual é a ideia daquele time naquele jogo específico Dentro dessa ideia, o time conseguiu executar bem a proposta? Sim, jogou bem Não, não jogou bem Porque você pode, obviamente, preferir alguns modelos de jogo, algumas propostas, algumas maneiras de se encarar ao adversário Mas a sua preferência não necessariamente vai ser a preferência do treinador Não necessariamente vai ser a preferência escolhida pelo grupo de jogadores Então, assim, é tudo muito subjetivo Mas sabe o que é objetivo? Sabe o que é fato? Que o Atlético contra o Fluminense, ele tinha uma ideia de jogo E ele executou muito bem essa ideia de jogo E ele ganha uma partida muito importante pra se manter no topo da tabela Ganha uma partida muito importante pra trazer confiança em uma das semanas mais importantes da história do clube E ganha uma partida pra consolidar uma das histórias mais legais desse campeonato brasileiro Que é esse time reserva do Atlético É um time reserva que já superou vários adversários do primeiro escalão do campeonato Se você quiser tirar o Bragantino, que eu continuo achando uma equipe forte Mesmo com a campanha irregular Você tá falando de um time reserva que ganhou nada mais nada menos que Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense Times do topo da tabela Times do mais alto nível O que mostra quanto valeu a pena pro Atlético Esse investimento em elenco Mostra quanto valeu a pena o investimento pra que pudesse concentrar em duas frentes na mesma semana E o nível não caísse de maneira brusca, o nível não caísse de maneira brutal Como era na temporada passada O Atlético que entrou em campo contra o Fluminense Era um Atlético que poderia ser o titular Dependendo do caminho da temporada ali Poderia ser um Atlético titular Pabllo, Coelho, Rômulo Sabe? Hugo Moura O próprio Matheus Fernandes Você tinha na zaga Pedro Henrique Você tinha Orejuela Pedrinho Vários nomes ali Que já ocuparam essa vaga em algum momento Alguns até são, como é o caso do Pedro Henrique Como é o caso do Hugo Moura O Coelho ainda não consigo considerar um reserva Assim como não consigo considerar o reserva o Terães Mas um Atlético forte Um Atlético que mostrou sua força Um Atlético que continua no topo da tabela E agora um Atlético que pode se concentrar nesse jogo contra o Palmeiras Três pontos E eu vou mandar um salve para três empresas amigas que estão aqui com a gente KTO, Evolução Pisos e United Gym Que são as marcas que possibilitam A gente estar aqui diariamente produzindo conteúdo Seguinte, rapaziada Acredito que o início de jogo tenha sido um momento bem legal Os 20, 30 minutos Até o gol mais ou menos ali Os 20, 25 minutos O Atlético ele estava se propondo a jogar Era um Atlético que chegava no campo de ataque com muita facilidade Transicionava com muita facilidade Sabe, os volantes fazendo um bom jogo Cittadini, pô, partidaça Partidaça Eu acho que jogar ao lado do Hugo Moura também traz uma segurança maior para o Cita Cita pressionando Foi um cara que conseguiu ser o maior recuperador de bolas no jogo Mas era um cara que ajudava muito nessa transição Os laterais ajudavam muito na transição Os pontos ajudavam muito na transição Vitor Bueno sempre participando muito dessa fase de construção de jogo E a gente foi chegando Foi mostrando nossas qualidades ali Sinto que no início de jogo a gente conseguiu superar bem o Fluminense Quando o assunto foi um jogo de transições A gente atacava com mais perigo E a gente defendia com mais qualidade Até que saiu o gol O gol numa jogada ali Que já tinha acontecido bem parecida Só que acabou não saindo numa finalização Nesse intervalo o Atlético até criou algumas oportunidades Teve uma oportunidade bem clara com o Romulo Que quase fez um gol de cabeça Depois de um cruzamento do Pedrinho Mas o gol foi bem bonito O citadinho e Tabela ali com o Coelho pelo lado esquerdo Era um lado esquerdo Que no primeiro tempo já apresentava mais fluidez E o Pablo acaba fazendo gol Um Pablo que precisava desse gol Foi o que eu falei pra vocês A leveza que traz jogar um jogo Que não é um jogo enorme Que não é um jogo de Copa Que se perder, ter eliminado Um jogo de Campeonato Brasileiro ali Que mesmo jogando com time reserva Você tem qualidade Foi muito legal pro Pablo Foi muito benéfico pro Pablo E ele acerta uma bela cabeçada Depois da assistência do Coelho E o gol era tudo que o Atlético precisava Dentro da ideia de jogo dele Pra se sentir mais confortável ainda Porque era um Atlético Que quando não tinha bola Conseguia botar Assim, o Atlético jogou um 4-1, 4-1 Os 5 jogadores mais perto do gol do Fluminense A todo momento pressionavam muito bem A todo momento conseguiam atrapalhar a saída de bola do Fluminense Ao ponto de afastar o Fluminense do gol Então não era um Fluminense que Tinha a mesma facilidade E a mesma qualidade pra transicionar O Fluminense Principalmente depois do gol do Atlético Ele até conseguiu pressionar melhor Mas antes Era o Atlético que levava Muita vantagem nisso Sabe? Você tinha uma linha de 4 jogadores ali Atrapalhando muito o André O André não conseguia fazer as partidas Que ele Que ele vinha fazendo O Diniz bota o Nathan no primeiro tempo E o meio campo do Fluminense Ele perde muita competitividade Com o Ganso e o Nathan E não ganha nessa qualidade É um Fluminense que explora muito pouco Essas entrelinhas Sempre quando Ia pras entrelinhas Tinha esse primeiro combate do Gumora E logo depois do Cittadini Aparecia Pra ajudar E gerar mais volume Sabe? E o Fluminense Ele perde muito esse meio campo É... Tanto que constrói muito pouco No primeiro tempo, né? O Fluminense que não leva quase Perigo nenhum O jogo volta Aí o jogo é É de um roteiro que a gente Já podia imaginar, né? O Atlético Esperando ser atacado Basicamente Defendendo muito bem Os encaixes individuais Funcionando Ao ponto que O Atlético Se mantinha seguro ali Algumas várias bolas cruzadas O Anderson Mais uma vez Faz uma partida segura Assim como tinha sido Contra o Ceará Quando a bola vai no gol dele Ali numa cabeçada do Marrone Quando o Diniz bota o Marrone Pra explorar as costas do Pedrinho Já que o Marrone É um cara mais alto E tal É... O Anderson fez uma boa intervenção O Diniz chega a utilizar Um zagueiro só, né? Ele empurra o André Pra zaga Com a entrada de Martinelli Talvez Confesso que eu não lembro Quem entra ali Acho que é o Martinelli E o André Entra na zaga ali Pra ajudar junto ao Ao Manuel Mas Como eu falei É um Fluminense Que cria pouco Tem uma chance Ele com o Ganso também E a gente Até leva algum perigo Com algumas chances No segundo tempo Teve uma chance Que o Vitor Bueno Finaliza O Fábio faz uma bela defesa Tiveram algumas oportunidades De contra-ataque Que o Atlético Ele roua o último passe Mas Três pontos Muito bem-vindos Três pontos Que como eu falei Mostram a força Desse elenco do Atlético Vários jogadores ali Que ainda lutam Pra Pra se estabelecer No clube Pra se estabelecer No grupo Mas Acho que vem crescendo De rendimento Gosto da reta Final de temporada Do Pedrinho Gosto da reta Final de temporada Do Orejuela Acho que Foram dois destaques Assim O Fluminense Criou muito pouco Pelos lados do campo Sabe Era um cruzamento Sempre Meio perdidos Mateus Martins E John Warias Fizeram muito pouco Ao longo da partida No meio também Estava muito bem protegido Principalmente com o Hugo Por ali Então Gostei muito do jogo Quero exaltar O fator do Pablo Ter feito um gol Mais uma boa atuação Do Coelho O Coelho foi um dos líderes De desarme Sempre muito comprometido A fechar esses espaços Na linha defensiva O Pedrinho Foi o líder De assistências Pra finalização Bom jogo do Pedrinho Que precisava Dar uma resposta Depois Daquele confronto Contra o Ceará Onde ele vai Muito mal E tem muito Campeonato Brasileiro Pela frente Os mais empolgados Olham a sequência Do Atlético E falam que O Furacão Ele pode Sonhar mais alto Na competição Quem sou eu Pra dizer que não Mas Eu tô aqui Pra falar também Do nosso tradicional E famoso Top 5 Pra gente Definir os melhores Do jogo Como o Abner Não jogou Vocês podem ficar Tranquilos E não vão precisar Me alfinetar Mas é difícil Achei que o Atlético Principalmente ali No setor defensivo Vários fizeram Uma partida Muito boa Eu vou tentar Ser justo E dar moral Pra quem merece moral Sabe Eu vou dar O quinto lugar Pro Anderson Sabe Achei que o Anderson Mais uma vez Foi bem Foi seguro Fez excelentes intervenções Quando precisava Que ele fizesse Essas intervenções É um goleiro Que vem ganhando Casca com a sequência Num primeiro momento Até desconfiei Do Anderson Mas mostra Uma segurança Número 4 Leonardo Cittadini O cara que mais Recuperou bolas Pro Atlético No jogo Nove recuperações De bola Partida muito legal Do Cita Tanto na transição Quanto nesse combate Número 3 Vou dar pro Pedrinho É O Pedrinho ali Naquele Naquele Jogo ofensivo Dele Foi muito bem E defensivo Também foi Foi interessante Pedrinho foi Como eu falei O líder de assistências Pra finalização O cara que mais criou Chances no jogo E o top 2 Eu vou dar Pra Coed Pablo Coed Pablo Pablo primeiro Pelo gol Coed também ajudou muito Deu assistência Acho que Que é isso Gostei do jogo Do Vitor Bueno Gostei do jogo Do Hugo Moura Gostei do jogo Do Pedro Henrique Do Matheus Chilipe Foi um Atlético Que não enfrentou Qualquer time Foi um Atlético Que enfrentou O terceiro lugar Do campeonato E conseguiu ganhar Mesmo com os reservas Então É uma atuação Que merece destaque É uma atuação Que merece Ser exaltada Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Forte abraço Tchau 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 Tchau